Ex-policial é preso, ex-policial de São Paulo, preso com uma carga de droga. Olha essa história. O que aconteceu? A polícia chegou e esse rapaz tentou fugir. Ele tentou sair fora. O valor do entorpecente pode chegar a 15 milhões de reais. Francisco de Paula Santos de Freitas, de 50 anos, conhecido como Chicão, tentou fugir, mas acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. Roda a reportagem. 110 tabletes de pasta base de cocaína, avaliados em mais de 2 milhões de reais. Na venda, esse valor pode chegar a 15 milhões. O material estava escondido na lataria deste carro. Repare nos símbolos em destaque. Um leão e um cavalo com uma ferradura. Marcas de grandes fornecedores internacionais de drogas. Os grandes comerciantes de droga, eles marcam a sua droga com um logotipo, algo que possa identificar como se fosse um atestado de qualidade. Francisco de Paula Santos de Freitas, de 50 anos, conhecido como Chicão, seria o responsável pela distribuição da droga aqui no Rio de Janeiro. Ele é ex-policial civil do estado de São Paulo. Francisco é um velho conhecido do crime. Em 2010, o ex-policial paulista foi preso por distribuição de armas e drogas nas comunidades da Rocinha e do São Carlos. Na ocasião, a polícia descobriu que o material oferecido pelo criminoso vinha do Paraguai e da Bolívia. Dez anos depois, mais uma prisão. Desta vez, a droga seria entregue na Vila do João, no Complexo da Maré. Na tentativa de fuga da abordagem policial, os suspeitos se envolveram num acidente, como mostram essas imagens. Um outro homem foi detido. A polícia acredita que Jurandir de Oliveira Napoleão seria o batedor da quadrilha, que fazia a escolta do grupo. Ele estava muito junto. Toda manobra que ele fazia, o veículo de trás, realizava. As ultrapassagens, o destino. E como ele não obedeceu a ordem de parada e fomos logo atrás. E, posteriormente, foi verificado que os dois se conhecem. Os dois suspeitos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. As penas podem chegar a 25 anos de cadeia.